Você já assistiu Spawn, o Soldado do Inferno? O meu nome é Bruno e seja bem-vindo ao Você Assistiu. Esse filme de 1997 é uma adaptação do quadrinho de 1992, escrito por Todd McFarlane e publicado pela Image Comics, que é uma produtora que surgiu depois de brigas por direitos trabalhistas entre funcionários da indústria dos quadrinhos e a DC e a Marvel. E a história começa mostrando um agente da CIA chamado All Simons invadindo um aeroporto em Hong Kong para explodir um avião e matar o líder da revolução na Argélia, que caso vocês não saibam, é um país que fica no norte da África. E ao longe podemos ver um homem misterioso com roupas que parecem até as do Van Helsing observando toda essa situação. Corta a cena e mostra o chefe da CIA chamado Jason Wynn fazendo um acordo com um demônio chamado de O Violador. Só pelo nome já dá pra ver que é um sujeito simpático, né? Os termos do acordo eram o Jason faria uma arma biológica para entregar para o demônio e em troca ele ganharia fama, dinheiro, fortuna, mulheres e o controle do mundo. Coisa clichê de vilão. Só que o violador quer botar mais uma coisa no acordo. Que o Jason mate o Simons, porque ele é o melhor assassino do mundo e quer recrutá-lo para o seu exército infernal para matar Deus. Corta a cena e mostra no dia seguinte a casa do Simons, onde nós conhecemos a esposa dele, a Wanda, o seu, entre muitas aspas, melhor amigo, Terry Fitzgerald, o grande homem, Simon, que é interpretado nesse filme pelo Michael J. White, que é famoso pelos filmes Quebrando Regras e Lutador de Rua. Então, o Terry vai falar com o Simons e diz Olha cara, naquela tua operação de ontem, morreu civil pra caralho. As missões do Jason ultimamente tem tido muitos danos colaterais. Então o Simons vai até o quartel-general da CIA para botar o pau na mesa e discutir com o chefe dele. Coisa mais normal do mundo. Todo dia você vai no teu trabalho e bota o dedo na cara do teu chefe. Confia. Faz isso para ver se você não vai de livre mercado. Então, o Simons, indignado, fala para o Jason Não era para ter civis? Você mentiu para mim? Eu estou fora. Como se alguém que sabe segredos dos Estados Unidos da América consegue sair vivo. E até parece que algum agente da CIA se importa de matar civis. Ainda mais se for em outro país. Aí então é que se importa pra caralho. Se importa muito. Pode ter certeza. E aí no meio da discussão, o Jason diz Eu vou fazer o seguinte Tu faz mais uma missão E eu dou entrada na papelada Para te transferir Te deixo no escritório Tu vai ser burocrático E aí ele teria que destruir uma fábrica de armas biológicas Corta a cena Mostra ele invadindo a tal fábrica E quando ele chega lá Ele é surpreendido Pelo Jason E por uma funcionária dele chamada Jessica Aquilo na verdade era uma armadilha Jogam fogo nele Explodem a fábrica Porque tudo na verdade era um plano Para usar as regiões próximas daquela fábrica Como cobaias humanas Para o vírus que o Jason estava desenvolvendo Ilegalmente Para contrabandear no mercado de armas Quem diria né Que a CIA faz armas para vender ilegalmente Que bom que isso é só um filme Que na vida real não tem nada parecido com isso Cof cofe Então O Simons vai para o inferno Onde ele conhece um demônio Que é feio pra caralho Feito em computação gráfica Parece até jogo de Playstation 1 Que fala Simons Eu vou te oferecer um acordo Você vira general do meu exército Na minha guerra para matar Deus E em troca eu te ressuscito E te dou a tua mulher de volta E aí o Simons para Pensa Tá bom Acho justo Cinco anos se passam E o Simons acorda Em um beco Com a cara totalmente deformada Então O Simons conhece os mendigos Que diferente do quadrinho Em que ele é amigo dos mendigos Aquele só é babaca mesmo Arrogante E no meio desses mendigos tem O cogliostro Que é aquele cara do começo do filme Com a roupa de Van Helsing Que fala Ah seja muito bem vindo Tem um lugar para todo mundo aqui E o Simons Muito do arrogante fala Eu tenho casa E sai andando Só que quando ele chega lá Ele descobre que a sua esposa Está casada com o seu Melhor amigo E a filha dele Sendo criada pelo Antigo melhor amigo dele Nota Nos quadrinhos A Sian não é filha dele Porque ele é estéreo Então Depois de ver isso Ele começa a ficar perturbado O violador então O instiga A se vingar Dá para ele O seu traje mágico de Spawn E uma curiosidade O nome Spawn É porque em inglês No quadrinho Chamam todo mundo Que ressuscita Com esses pactos De Hellspawn O que em português Seria uma coisa como Filho do inferno Prole do inferno Crê do inferno Então Antes de se vingar do Jason O Spawn Para no arsenal da Sia Roubam um monte de armas Porque apesar de ter um traje mágico Ele prefere dar tiro de 3 oitão No quadrinho A justificativa dele usar armas É porque os poderes infernais São limitados E quando ele usasse tudo A alma dele seria arrastada De volta para o inferno Corta a cena E mostra O Jason No seu escritório Sendo visitado pelo Terry Que vai falar com ele Chefe Nas últimas missões Tem tido algumas coisas Meio suspeitas Eu queria fazer um pelotão Para investigar Não sei o que lá E aí o Jason fala Como é que está a tua esposa? Tá bem senhor E a tua filha? Tá bem senhor Então Se você quer que elas continuem bem Você para de investigar Seu filho da puta O Terry Fica de boca calada E aí O Jason fala Rápido Temos que ir para um jantar de gala Essa noite Não sei o que Você vai ser meu motorista Aí o Terry Leva o Jason Até o lugar Onde eles são surpreendidos Pelo Spawn Que desce pela clarabóia E fala Jason Eu vim te matar Só que A funcionária do Jason Que matou o Spawn No começo do filme Aparece de novo Começa uma troca de tiros Fudida O Spawn Mata a Jessica Começa a chegar A segurança A CIA O exército A polícia Aí tem toda uma cena dele Tentando escalar o prédio Fugindo Conseguindo voar Com a sua capa mágica O violador Aparece para o Jason E fala Ah me desculpa Isso não estava no plano Mas A bomba que você me prometeu Já está pronta E o Jason fala A bomba está pronta Mas o que eu vou fazer Com esse filho da puta Mágico Tentando me matar E o violador fala Calma Calma Eu vou botar um marca passo No teu coração Que se ele te matar A bomba explode Ele não vai ser maluco De liberar um vírus No mundo todo Só para te matar O Jason vai fazer A cirurgia Para botar o marca passo Enquanto isso Mostra uma leboja Conversando com o violador Que tudo era A partir de um plano Para o Spawn Matar o Jason Completar o pacto E aí ele viraria Escravo do inferno E seria o general Para começar o Armageddon Corta a cena E mostra O Terry Apavorado Porque o Simons Voltou do inferno Indo buscar a esposa E a filha dele No trabalho E nisso Ele acaba deixando O cachorro para trás O Spawn Encontra com o cachorro dele Ao longo do filme Vai trabalhando muito Essa ideia de que O cachorro é o seu melhor amigo Que a sua mulher Família Tudo pode te abandonar Que você pode estar Sem dinheiro E morando na rua E que o cachorro Continua contigo Quando o Spawn Volta para o beco Ele começa a conversar Com o garotinho mendigo Que é o único ponto De humanidade dele No filme Porque diferente do quadrinho Em que ele é amigo De todo mundo No beco Nesse filme Ele é fechadão Moleque Sasuke Frio e calculista Então No meio da conversa Com esse garoto Aparece o violador E o Spawn Começa a discutir Com ele Você me enganou Você estava fechado Com o Jason Desde o começo Aí eles começam a lutar O Spawn tomou uma surra Surra feia Mais feia do que Bater em mãe E uma das melhores Cenas dessa luta É o cachorro Pequenininho Entrando no meio Para proteger o dono Eu achei isso daqui O ponto auge Do filme Então O violador Deixa o Spawn Preso Crucificado Em uma cerca E zomba Na cara dele Dizendo que vai fazer Uma visitinha Para Wanda Se é que vocês me entendem Cara Isso é um negócio Problemático do filme Porque Sem sacanagem Umas três ou quatro Vezes Os outros personagens Ameaçam o Spawn Falando que vão abusar Da Wanda E tipo Sério Cara A única coisa De personalidade Que botam para ela No filme É botar ela Como uma ameaça De ser Violentada Para atingirem O ego Do Spawn Um negócio Problemático Isso Então Depois de toda Essa surra Aparece o Cogliostro Tira o Spawn Da grade E fala Você não pode Cair nos planos Do inferno A vingança Não traz nada De bom Porque Diferente do quadrinho Que é basicamente Sobre você ter Um chefe ruim Que te prende Em um contrato abusivo Que não importa O que você faz Você sai perdendo E ele sai ganhando No filme Tentam dar essa ideia De que Ai Vingança é ruim Não sei o que Só que O Spawn Tá cagando Para o que o Cogliostro Diz E fala Eu tenho que salvar Minha mulher Eu vou me vingar sim E pau no teu cu E aí o Cogliostro Vira e fala Tá bom Tu quer ir? Tu vai Mas deixa eu te ensinar A usar armadura mágica Antes Que senão Tu vai morrer Aí tem uma ceninha Rápida de treinamento E aí o Spawn Rouba uma moto Vai atrás do violador Tem uma ceninha De perseguição Tiro Porrada Bomba e CGI Corta a cena E mostra O Terry Em casa Tentando enviar Provas Sobre os crimes Cometidos pela CIA Em outros países Ai Quem diria Que a CIA comete crime? Nem parece Que foi ela Que deu o golpe Matou Salvador Allende No Chile Que destruiu Metade do Oriente Médio Essas coisas Normal Mas isso é filme Filme não tem política Então Quando o Theo Estava prestes A enviar os dados Comprometedores Para uma jornalista Aparece Tanto o Jason Quanto o violador E logo depois Aparece o Spawn O Jason Mata a Wanda Na frente do Spawn E fala Ha 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 Você não pode me matar Eu tô com a bomba Acoplada no meu coração Então o Spawn Dá uma surra nele E fala Eu vou te matar sim Tu mota minha mulher Tem mais nada pra perder O Jason fala Mas tu ainda tem uma filha Então pode me matar Então o Spawn Tira o marca passe Do coração do Jason E fala Eu não vou ser mais um peão Nos joguinhos do inferno E aí O cadáver da Wanda Que na verdade Não é a Wanda É o violador Fingindo ser ela Começa a se mover E dá uma surra No Spawn Aparece o Cogleostro Afugianta ele E fala pro Spawn Rápido Levanta Eu não vou conseguir Vencê-lo sozinho Então o violador Arrasta os dois pro inferno E tem toda uma luta Até que o Spawn Consegue acertar o pescoço dele E aparece uma lebolja Dizendo É o seguinte moleque Ou tu lidera o meu exército Ou tu morre Aí todas as tropas Do inferno Que são uns spawnzinhos Muito feios Feitos em computação gráfica Vão pra cima dele O Spawn solta uns raios verdes Dos olhos Mas vê que não vai conseguir Matar tudo Então ele bota o Cogleostro No ombro E foge O violador aparece de novo Tenta arrancar a cabeça do Spawn Que consegue usar o traje mágico Pra decapitar O violador O Terry Liga pra imprensa Prendem o Jason Ele denuncia Todos os crimes da CIA E fala que agora Vai ter uma nova direção Que vai fazer a CIA Parar de ser do mal Eeeh Nem parece que é um problema Intrínseco a CIA Interferência dos Estados Unidos Em outros países Mas isso é um filme Tem que ter final feliz Então O filme acaba Com uma cena do Spawn Fazendo pose Em cima do telhado De uma capela E nos dando a esperança De um segundo filme Que nunca aconteceu E essa é a história De Spawn O Soldado do Inferno Se você gostou Você pode apoiar o canal Clicando aqui embaixo No valeu demais E contribuir com qualquer valor Ou se inscrever no clube de membros E contribuir mensalmente Com um pequeno valor Se inscreve Comenta Deixa o like Compartilha Ativa o sininho Para receber todos os nossos vídeos Temos vídeos novos Todas as quartas-feiras Valeu Falou E até a próxima